O show business em Moçambique está muito podre. Qualquer desgraça que é colocada a circular faz com que pessoas que eu considero elas muito importantes se reúnam para discutir banalidades, futilidades. O assunto Zé Bito e Mistake acabou chegando a níveis de Mistake ter que produzir música e falar sobre aquilo que Zé Bito falou. E com isso tentar tirar proveito por cima disso. Eu acho esta uma atitude um pouco inteligente, mas existem perigos aqui. E a culpa disto tudo está num único órgão só chamado mídia. Mídia social. A mídia social é que é responsável por estar a proliferar estas cenas todas. E hoje eu vou te ensinar a saber se posicionar com relação a diferentes tipos de assuntos que são colocados na mídia. Com vista que você se prepare para o pior e evitar esse tal pior para não ter que remediar. Porque quando chegar a fase de remediar, tudo estará pior. Você busca uma transformação profissional? No Instituto Médio de Negócios e Tecnologias, estamos moldando profissionais de excelência para conquistar o mercado. Cursos em gestão, contabilidade, gestão financeira e patrimonial, recursos humanos, logística, secretariado, educação de infância e informática. No coração de encobre, entre o posto de saúde e as bombas de combustível Engen, estamos preparando líderes inovadores. Forme-se conosco e esteja pronto para produzir grandes feitos do mercado laboral. Instituto Médio de Negócios e Tecnologias. Forjando o caminho para a excelência. Transforme o seu futuro. Não perca mais tempo. Inscreva-se já. Vagas limitadas. Ligue para o 848306919 ou 878906919. Ou visite-nos num cópio para mais informações. Instituto Médio de Negócios e Tecnologias. Onde a excelência é a única opção. Com maisvendas.co.mz. Comprar e vender por noci prático. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e veja a mágica acontecer. Temos tudo o que você precisa. E um espaço ideal para vender qualquer coisa. Maisvendas.co.mz. Links na descrição. Zambito ficou famoso por causa do seu nível de abordagem e a sua incapacidade de ouvir os outros enquanto estiver a debater com esses tais outros. Isso fez com que muita gente desse atenção ao Zambito. Até porque ele sempre passa a seguinte mensagem. Eu não passo fome. Não necessito de dinheiro de ninguém. Eu já tenho os meus businesses estabelecidos. Vocês é que têm que me ouvir porque eu tenho experiência para passar para vocês. O que pode não estar errado. Só que a coisa começou a ficar preta quando o Zambito citou pelo menos dois nomes de pessoas que teriam feito mal à sua gestão financeira. E que a tal má gestão financeira teria conduzido essas duas pessoas à concordata. Quando eu digo concordata, eu estou a falar de falência, filhos. São essas duas figuras. Mistake e MC Roger. MC Roger quando viu isso, ele disse, ok, eu não vou bater de frente com esse gajo. Eu vou queixar esse gajo. Procuro um advogado. Que eu entendo que tal advogado talvez lhe tenha instruído mal. E teria conduzido esse mesmo Zambito à procuradoria. Ao mesmo tempo que MC Roger fazia isso com o Zambito, Mistake parou e pensou e disse, porra, eu não sou nada além de cantor, produtor, bailarino, coreógrafo, operador de máquinas pesadas e tantas outras coisas. Então, o único jeito de eu tirar proveito disto aqui não é queixando a este gajo. Porque se eu queixar, eu não tenho as mesmas razões para queixar que o MC Roger tem. Talvez eu não tenha o mesmo nível de suporte jurídico que esse gajo chamado MC Roger tem. No entanto, eu tenho que fazer uma coisa um pouco mais inteligente. Fazer uma música e promover esta música. As televisões, uma vez elas quererem barulho, eu vou dar este barulho e, consequentemente, vou começar a fazer shows com esta música. E ele fez a música Comam com Boca, Morram com Boca e por aí vai. E ele adivinhou uma coisa. Zambito é muito bem provável que em menos de dois anos ele morra com a sua própria boca. E a morte de Zambito vai ser pública. E isso vai lhe traumatizar, vai lhe fazer se arrepender. Só que eu acredito que Zambito seja muito prepotente para poder reconhecer que ele está errado. E que ele prefira continuar errando, tentando se justificar. Isso usando a sua própria boca. Então, Mistake gravou a música e estas coisas estão a repetir o mesmo ciclo. Eu, por onde passo, escuto muita gente entretida em querer saber Zambito, onde vive, as condições, o nível de vida das pessoas das quais ele falou e tantas outras coisinhas. Pelo menos a cada semana, me cruzo com, vamos lá, três ou quatro pessoas que falem de Zambito. Agora, eu me pergunto, será que Zambito é tão importante assim, mais do que os problemas que as pessoas têm nas suas próprias vidas? Ao ponto de essas pessoas ignorarem suas próprias vidas, suas próprias frustrações, seus próprios problemas, e começarem a focar no assunto Zambito. Me pergunto, o que é que realmente este assunto agrega na cena? Por que é que estas cenas acontecem? E eu chego a uma conclusão. A mídia, uma vez ela gostar de propagar lixo, Zambito está a ter comportamentos lixo, eles preferem propagar esse tipo de coisa para poderem fazer audiência por cima desse tipo de assunto. Então, faz assim, irmão. Tudo aquilo que não te construir, seja na internet, na televisão, na rádio, no jornal, ou em qualquer circuito de debate, saia disso. Não dê atenção. Porque quanto mais atenção você der, você está a danificar o seu cérebro. Foca naquelas coisas que lhe agradam, aquelas coisas que não só lhe agradam, como também lhe agregam valor. Foca nisso. Porque em 5, 6, 10 anos, você vai colher frutos disso. Agora, se você se inteirar apenas em assuntos de fofoca, porque vida daquele e tal, no final de 10 anos, você vai estar no mesmo lugar. Porque esse nível de cenas aqui, não constrói ser humano nenhum. O que Mistake fez é simplesmente tentar capitalizar aquele defeito que todo mundo tem, que é gostar de ouvir falar dos outros, gostar daquilo que o outro vai lhe acontecer daqui a mais um tempão. É claro, o ser humano é, por natureza, fofoqueiro. Mas é preciso que nós saibamos filtrar essas cenas, com vista que essas tais cenas não nos tragam prejuízos amanhã. Porque estas cenas aqui, se nós não entendermos, poderão nos trazer elevadíssimos prejuízos. E eu não quero que esta cena aconteça com você que me segue. É preciso que você entenda estas cenas. A resposta do Mistake em música é uma resposta à altura. E esta é a única forma que o Mistake tem de tirar dinheiro de Zebito, usando aquilo que Zebito disse na sua música para poder vender para o povo. E quem vai pagar por isso tudo? És tu, que vais ao show ir ouvir esta música. Ai, 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 ai. Que tal? Você havia pensado por essa linha? Havia imaginado por aí? Se é que ainda deu um crédito, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e daqui a pouco a Malta vai começar um grandiosíssimo projeto de conteúdo pago e exclusivo. Estamos a preparar todas as plataformas, estamos a montar todas as cenas e daqui a pouco vamos ter separação do joio e do trigo. Se tiver gostado deste vídeo, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e a Malta vai se ver daqui a pouco. Por agora é tudo. Até lá. Tchau, tchau.